Amigos da Rede Amparo, hoje nós vamos conversar rapidamente sobre como navegar no nosso site e como participar da Rede Amparo. Aqui então, nós estamos na página inicial do nosso site. Aqui nós temos a próxima palestra, toda a apresentação sobre os propósitos da Rede Amparo, aqui nós temos um pequeno vídeo aonde você pode conhecer um pouco mais sobre a Rede Amparo e aqui no final da página você tem um link para o Neuromate para conhecer melhor esse projeto que ampara a Rede Amparo e o link para o nosso Facebook. Voltando para o alto da página, nós temos aqui a programação aonde você vai conhecer a próxima palestra como também você vai ter acesso às palestras já realizadas pela Rede Amparo. E o mais importante, aqui no canto superior direito, você vai ter o link para participar da Rede Amparo. É só você clicar nesse link aonde você vai encontrar esta página. Nesta página, você vai se identificar como estudante, familiar ou coitador, pessoa com doença de Parkinson ou profissional. Hoje nós vamos fazer o nosso cadastro como uma pessoa com doença de Parkinson. Então, você vai precisar usar um interesse de e-mail. Se você não tem o interesse de e-mail, você pode usar o interesse de e-mail do seu filho ou do seu neto. Aqui nós vamos usar, então, esse aqui é só um exemplo, o e-mail da Rede Amparo, que é o canal de comunicação que nós temos. rede.amparo.usp.br Aqui você vai escolher uma senha. Essa senha tem que ter oito elementos, entre letras e números. Preste atenção na senha que você escolheu, porque ela vai ser a sua porta de entrada para a Rede Amparo. Aqui nós temos um link para o termo de uso e para a política de privacidade. Se você clicar em cima do termo de uso, você vai conhecer todos os termos que regem a participação na Rede Amparo. E na política de privacidade, você vai encontrar todas as regras de sigilo, de privacidade, com todos os dados operados pela Rede Amparo. Aqui, então, você vai ter a janela Cadastre-se. É só clicar nesta janela que você vai se deparar com essa mensagem. Verifique o seu interesse de e-mail. Então, agora, você terá aqui para o seu interesse de e-mail, ou pedir para o seu filho ou para o seu neto irem até esse interesse de e-mail, para que a gente encontre esta mensagem. Por favor, confirme seu interesse de e-mail. É só clicar nesta mensagem onde você vai encontrar, em destaque, em azul, este link. É só clicar em cima deste link que você vai voltar para a Rede Amparo pedindo para você confirmar se aquele e-mail que você indicou é um e-mail que, de fato, pertence a você. É só você confirmar e pronto. Você está pronto a começar a sua navegação pelo nosso site. Aqui, então, você vai repetir o interesse de e-mail que você usou como cadastro e, novamente, a senha que você escolheu. É importante que você anote essa senha para não esquecer. Nós estamos agora dentro da Rede Amparo. Agora, você é um membro da Rede Amparo. Agora, nós temos mais um passo muito importante. Além de ser membro da Rede Amparo, para você ser, de fato, um colaborador da Rede Amparo, é muito importante que a gente te conheça, que a Rede Amparo possa conhecer, não só você, como todos os seus participantes pelo Brasil. Então, aqui, nós temos essa janelinha de formulários. Essa janelinha vai abrir um formulário, como nós nos cadastramos como uma pessoa com doença de Paxo, é um formulário que tem uma série de perguntas a respeito das suas condições sociais, a respeito do início da sua doença, a respeito dos sintomas que você tem hoje, a respeito das dificuldades que você tem hoje no seu dia a dia e a respeito dos serviços de saúde que você tem acesso. Quais são os médicos, se eles são da rede pública ou privada, quais as medicações que você está usando. É muito importante que você nos ajude, preenchendo todas essas informações. É só você ler a pergunta e escolher entre as alternativas. Aqui, por exemplo, quais são as medicações que você está usando atualmente. Se você toma a Lerotopa, é só você clicar aqui em cima. Se você toma Celegelina também, é só você clicar aqui em cima. E no final, não se esqueça de apertar esta janelinha aqui no canto inferior direito, enviar o formulário. Muito obrigada, não deixe de participar. Bem-vindo à Rede Amparo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti